você sair da zona de conforto pela tua decisão eu quero fazer porque eu sei que esse é o caminho virtuoso, o que vai me desenvolver não é o que é confortável e quem faz isso normalmente tem sucesso muito legal como é que não vai ter você não perdeu essa é importante mais uma vez das pessoas que estão assistindo pela primeira vez eu não sei quem vai aparecer no quadro mais famoso da internet vamos dizer mundial o negócio está dos nossos cu de cachorro com o Fábio Gurgel vamos lá Alpizeira, o Alpizeira está aí o Carlos também estava aqui chegou um pouquinho tarde porque tem um rodízio mas ele acordou 5h30 da manhã eu cheguei tarde porque você me mandou para outro lugar foi o Muzi eu estava vindo e aí eu estou no caminho eu falei, cara, isso aqui está estranho eu conheço São Paulo eu falei, pô, a Viola Leopoldinha perto do Vila Lobos aí mandou para marginal Tietê mandou cruzar para o outro lado eu falei, hum, estou achando que está errado e eu vendo aqui o tempo eu falei, acho que eu vou ligar para o Verdun vou falar, cara, cancela esse podcast que vai quebrar que nesse lugar aqui ninguém vai vir eu não acredito só no Brasil mesmo não, não, não endereço errado não tem como mas é o funcionambro não, é o endereço certinho só que no Brasil tu bota depende do se é o Waze é o outro, se é o Google ele te manda para outro lugar nunca vi isso na vida e tem o mesmo endereço é o mesmo endereço nunca vi isso na vida não pode ser, velho é o mesmo nome de rua é puta que pariu vamos lá, Wazeera fala lá então vamos embora dos nossos ciclos de cajão com o Fábio Gurgel e eu não sei quem vai aparecer eu quero ter a surpresa também aí, ó Anderson Silva dos nossos 100% Anderson Silva é ídolo, né um cara sempre assim, fora o que ele fez pelo esporte, né eu acho que ele fez diferente, né ele é um outlier mesmo sim, é um cara que fez além do que as pessoas esperavam sempre nas oportunidades que a gente teve de estar junto ele sempre foi um cara extremamente respeitoso, né ele é um cara dos nossos total antes de passar antes de passar para o próximo dos nossos ciclos de cachorro então vamos falar um pouquinho da Profit a Profit aqui, ó tá patrocinando o dos nossos ciclos de cachorro especialmente queria falar aqui, ó desse 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 Way 100% o Way aqui, ó que é leitininho que as pessoas adoram leitininho, né eu não vou te falar que eu não sou muito do leitininho assim, aquele o tradicional mesmo que as pessoas gostam, né então o que eu digo que as pessoas que gostam de um sabor quem usa muito leitininho as pessoas botam muito leitininho no açaí, né é, eu já vi também eu nunca botei a Joana que tem 10 anos bota então a minha filha é porque o Brasil é que nem sushi, né é sushi com com cheese, né o Brasil ele inventa tudo e e comer muito leitininho deve ficar bom isso aí fica bom porque é o pelo gosto, né mas como é uma é legal porque é saudável é 100% o sabor leitininho pela cara do Alpizeira ele bota no açaí também sem dúvida leitininho e morango com 40 anos tu bota leitininho 35 com 40 não vai ter mudado vai continuar botando a Joana que tem 10 anos eu consigo entender então vou falar da Profit estaremos no Arnold Classic aqui em São Paulo no dia 6 estaremos fazendo o podcast dos nossos podcasts lá eu vou fazer um convidado especial que eu não tenho ainda mas eu vou convidar uma pessoa para fazer um podcast mas ao mesmo tempo a ideia é trazer as pessoas que estarão ali Eduardo Corrêa até o Muzi pessoas conhecidas na feira que vai ter muitas pessoas lá conhecidas e eu vou trazer as pessoas para conversar um pouquinho 10 minutos, 5 minutos quanto tempo a pessoa puder o grande objetivo é trazer o Arnold né no nosso podcast imagina que legal que moral então quando eu ver o Arnold aquele tumulto que vai estar todo mundo em volta dele querendo ver ele eu vou levar botar o cinturão na mão dele vem, vem eu vou puxar ele tentar né não vai ser fácil porque o Paulo que é o proprietário da Profit é o sonho dele tirar uma foto só com o Arnold aí eu garanto mais 10 anos de patrocínio hein Paulo hein Silvio como é que seria 10 anos mais que é o contratinho novo aquele hein 10 aninhos se eu botar o Arnold e o Paulo com a fotinha Deus o livre tá bom pessoal o Profit entra aqui tem um QR Code olha aqui olha aqui olha aqui tá aqui né olha aqui eu sou bom quer recordezinho aqui ó chama ali e vê os produtos que tem 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 100% Way tem pé treino que tem aqui o Fire Gun ó Fire Gun tá de lançamento esse aqui é muito bom também então entrem lá e acesse o site da Profit que Deus o livre aqui é outro nível produto brasileiro né a marca brasileira com produto internacional americano vamos lá então vamos pro próximo vamos lá Fabio aí sim aí Fabio vamos lá pro próximo vamos ver qual que vai ser agora surpresinha pum aí ó grande mestre Rorion Grace Rorion Grace você sabe que o o mestre Rorion ele foi pra mim uma uma inspiração né porque quando a gente eu sempre quando eu comecei a ajudar o Jacaré na academia eu gostava da parte administrativa eu gostava de treinar de dar aula eu gostava de tudo mas eu gostava de tudo quantos anos isso foi cara eu comecei a dar aula com o Jacaré quando eu tinha 15 mas com 16 eu ganhei a roxa com 16, 17 eu já ajudava ele na academia na administração 16, 17 eu tava de roxa já é tava de roxa mas eu com 39 tava de roxa mas enfim é que você ficou muito tempo na praça é verdade fazer um episódio só da praça muito tempo na praça dá pra fazer um episódio tóxico dá pra fazer um episódio só da praça dá né acho que de repente tem vários episódios chamar os caras inclusive imagina chama o Guinho imagina os caras onde é que eles devem estar hoje na praça alguns devem estar tem uns deitado no cemitério tem outros tem uns que estão como estão aqui estão vendo entendeu tem de tudo mas enfim e aí eu comecei a ver a parte administrativa e tal e cara o único benchmark que eu tinha de jiu-jitsu de sucesso era o Horel era a academia dele nos Estados Unidos ele lançava as fitas ele fazia o negócio e daqui a pouco ele lançou o UFC né e ele sempre foi o cara que lançou o UFC tem que respeitar não cara e assim a academia dele já era um modelo pra aquela época muito moderno né eu acho que o Horel foi uma inspiração pra mim durante muito tempo eu tenho muito contato com ele a gente se fala com bastante frequência ele vem sempre pra São Paulo e a gente se encontra sempre que pode é um cara que eu tenho muita admiração assim acho que ele fez muito pelo jiu-jitsu né se o jiu-jitsu ah mas o Horel isso o Horel aquilo interessa pode falar o que for mas quem foi quebrar a pedra lá foi ele não tinha nada ele o Joinha me conta as histórias porque o Joinha era amigo dele da época né e o Joinha tava nos Estados Unidos também e ele falou Fábio eu vi ele me contou o Horel ia sozinho nos eventos que tinha lá de Karatê seminário tal o cara dava aquelas demonstrações daqui a pouco ele levantava o dedo e falou eu tenho uma técnica que inutiliza o que vocês estão fazendo aí que legal isso aí e ele ia e ele desafiava ele dava aula pros caras de graça o cara trazia outro na garagem ele falou o cara falou tem um cara do Karatê ele falou traz o cara aí ele ia nominava o cara o cara virava aluno e ele e ele foi fazendo do zero absoluto então o que as pessoas hoje essa onda que as pessoas surfam do jiu-jitsu nos Estados Unidos que todos nós surfamos de certa maneira e a ideia do UFC que obviamente é baseada na história da família Gracie de como o jiu-jitsu se tornou o que se tornou no Brasil vem tudo dele vem tudo dele eu te falar Fábio tem uma história que ele vendeu o UFC naquela época não sei quanto foi 93 acho que foi 93 que foi vendido no 93 ele fundou ele vendeu alguns anos depois e a ideia tinha uma história da ideia de botar um jacaré na volta tinha um negócio assim ele conta essa história quando você vai na academia agora o Museu Gracie acho que ficou virtual mas antigamente você ia na academia tinha o Museu Gracie na academia de Torrance tinha o Museu Gracie mas essa academia não existe mais os filhos deles montaram a Gracie University e foram pra Lomita ali é Lomita eu treinei ele bastante eu treinava dentro da academia mas na parte de musculação ali com o Mike eu treinava ali que tinha uma parte de musculação aquela academia já é dos filhos dele do René e do Rio que faz um super trabalho impressionante e que começou na academia do Royal essa foto que ele tá aqui se eu não me engano é o Tadés Estadão Verde que é lá na academia de Torrance mas tinha o Museu Gracie e tem a maquete lá que a ideia qual era a ideia que era botar os jutadores num lugar que eles não pudessem sair então ter um jacarés em volta era pra falar cara só vai sair um daqui então o Royal tem muita história e ele é um exímio contador delas é um cara muito legal 100% dos nossos e também não, queria te falar até também sobre que ele vendeu por, acho que foi dizem, né óbvio por 2 milhões de dólares pô, é um bom dinheiro na época 2 milhões é a ideia e hoje o UFC vale bilhões é uma marca muito impressionante é difícil de assim, podia não valer nada né assim, eu sei pouco da história do UFC eu só sei o que as pessoas falam nunca tive acesso muito envolvido com ninguém que esteve lá dentro e tal mas o que o que eu sei é que o UFC tinha uma dificuldade né tanto que aquela história do Royce com o Dansever o Royal conta essa história que eles perderam a luta demorou mais e eles perderam o final caiu o satélite ninguém viu não eu não sabia o final e aí depois eles passaram de novo a reprise e as pessoas acharam que era até uma estratégia de marketing que a reprise explodiu todo mundo viu né porque eles perderam o tempo de satélite na época então era uma época muito diferente depois que o que os caras compraram o UFC deu prejuízo um tempão aí o Dana White entrou trouxe os Fertitas aí deu prejuízo mais ainda aí quando eles criaram o Tuf foi a hora que que a curva tu participou do Tuf também é que eu participei também tem muita história que eles tem muita e aí o o UFC inverteu a curva e aí virou um negócio gigante né mas como é que você vai imaginar eu acho que sei lá não sei o quanto era na época esse dinheiro mas o Royce é um cara bem resolvido nesse sentido falando um pouquinho do Tuf o Fábio vai ter que contar essa aí que é muito boa não tem como não contar convidei o Fábio para ser o professor de Jiu Jitsu pô Fábio claro não sei o que bom vamos lá legal pra caramba não sei o que daí quando viu teve o dia do pagamento foi alguma coisa assim teve o pagamento e era em dinheiro saiu já botei o pagamento já botei na cueca já pra ir embora meu irmão também o Felipe daí pegou e o Fábio ué e o meu pagamento abraço valeu abraço tudo bem daí vamos te convidar pra fazer o meu sushi como é que foi o negócio fala conta aí a história é a seguinte primeiro eu fui convidado pro trabalho escravo sem saber mas tudo bem beleza amigo vambora amigo amigo e aí o Verdun chegou em São Paulo perdidação não sabia onde tava foi lá na academia falou pô tava afim de comer um japonês tem um restaurante aqui perto isso era três e meia da tarde eu falei ó esse horário cara talvez você virar aqui a esquina você consiga tem um monte de restaurante aqui do pessoal de almoço de escritório talvez você consiga comer aqui aí ele foi comeu o o japonês tal daqui a pouco ele me liga falou você aqui é um japonês nem cachorro come nesse japonês que você me mandou aqui eu falei que coisa não basta você não sabe que restaurante japonês não pode ter cheiro de peixe que restaurante tem cheiro de peixe que negócio tá cheio de óleo que isso e aquilo não sei eu não conheço o restaurante você foi só te indiquei o que tinha aqui perto mas tudo bem tá registrado aqui que você não gosta de comer japonês com cheiro de peixe beleza passou um tempo dia que ele recebeu essa pacoteira de dinheiro que eu fiquei e o meu e o meu nada e ele falou vamos sair vamos sair pra jantar vamos comer o japonês não quer cheiro de peixe ele falou não sem cheiro de peixe me leva no restaurante decente tal eu falei tá bom aí eu fui no restaurante japonês bom e aí sentou eu verdum negabete e kenny johnson que não come japonês é o kenny johnson americano é não come japonês e ele pediu um grelhado lá e pedimos lá as entradinhas sushi e tal a hora que ele botou sushi na boca ele falou nossa é esse aqui manda descer eu falei verdum não é esse aqui esse aqui esse vermelhinho aqui ó esse vermelhinho atorou é do dois metros quadrados do oceano de otorou e aí ele mandando descer e a gente comendo e tal e dando risada e tal beleza chegou a conta tá louco eu falei não vamos dividir nada tá louco tá comigo tá comigo ele olhou a conta assim rapidinho olhou assim falou chamou garçom falou então eu não conheço o pessoal da mesa do lado eu não conheço é só a nossa mesa é só só umas quatro aqui mesmo é isso aí mesmo é que tu não entendeu fala pra ele Fábio nunca mais aí eu falei já entendi não é sushi de cachorro mas também não é né vamos ficar aqui no meio do caminho vou te indicar aí a partir de agora ele só come nesse minha boca entendeu aqui é verídica e aí eles falam assim e ele dava risada olha ele fala Felipe deve ter algum logo da Aliança em algum lugar esse restaurante tem que ser dele e como é que foi pra tirar da cueca nossa operação pra tirar pra tirar aqui a pacoteira puta que pariu ficou metade ficou fininha a pacoteira puta que pariu foi engraçado a gente deu muita risada nunca mais nunca mais convidei pra comer um sushi vamos lá dos nossos pro próximo então vai aí é o Charles Obrão Charles Dubon sensacional dos nossos 100% cara o Charles eu lembro dele competindo no jiu-jitsu né e ele tinha um ritmo alucinante de competição assim eu acho que ele nem chegou a ganhar nada de expressão no jiu-jitsu mas ele competia aqui em São Paulo eu lembro dele bem de faixas roxas faixa marrom assim cara muito talentoso muito aguerrido muito bom competidor e aí de repente ele começou aí pro MMA pô ele fez uma carreira sensacional tá muito bem tá numa fase muito boa e eu acho que ele trouxe um ele conseguiu traduzir o jiu-jitsu pro MMA de uma forma que poucos conseguiram né cara eu não sei se é o recorde o recorde é dele é dele é dele é dele é impressionante era do Demian e ele passou isso era o Royce Demian e ele agora impressionante tá louco o cara e pô super humilde também toda vez que eu encontrei o cara muito respeitoso é o povo é o assim eu vou te falar que José Aldo né o campeão do povo mas agora eu acho que atualmente é o Thiago do Bronx é o Thiago do Bronx a galera ama ele eu acho que tá com 7 ou 8 milhões de seguidores é uma coisa absurda assim sabe é eu acho ele muito legal cara acho ele muito legal muito legal mesmo ele vai lutar daqui a pouquinho de novo vai tá lutando agora eu vi ele anunciando que ele ia lutar no UFC 300 isso 300 300 e 1 acho que é isso aí alguma coisa também não nossa eu fico pensando eu lutei o UFC 11 eu lutei o 11 não pode ser o 11 já tem o 300 não o 301 porque é o PPV fora os Fight Nights é fora os outros tem vários não tá louco é muito mais se botar o UFC assim sem falar que é o numerado ou não tá louco imagina o 11 e como é que foi era tudo né não tinha luva não tinha luva era um torneio de 8 e com quem tu lutou não me lembro eu lutei com o Jerry Bolanda Bolanda que era um cara do Lions Den lá do Shamrock dos caras era meio wrestling meio tudo meio tudo mas é enfim ele ficou agarrado na grade a luta não teve muita coisa podia agarrar podia agarrar na grade o cabelo também né podia puxar o cabelo teve uma puxar o cabelo o Royce puxou o cabelo aí depois não podia mais ah tá bom aí eu lembro que o que o John McCary fez a a reunião de regra e ele falou ó eu sei que você vai ficar você tá confortável no chão mas essa luta vai ficar parada eu vou mandar ficar em pé e pô o cara ficou agarrado na minha guarda eu perdi uma montada né a culpa foi minha eu perdi uma montada que eu não costumava perder cai por baixo ele segurou na grade ficamos lá era um round 15 pá eu me lembro que era bastante e aí depois eu teria na sequência o Tanque e o Coleman um balde tanqueava eu te lembro e aí o Coleman ganhou ganhou o torneio é o Coleman aconteceu um negócio que tu chegou a ver agora não eu vi que loucura né tentou salvar um vizinho ou tentou salvar alguém da família acho que os pais dele tu tá louco mas não tem como não entrar né então parece que ele salvou e tal e ficou tudo bem né e como é que foi a queimadura interna não é isso alguma coisa interna imagino que deva ser né se esperar aquela fumaça lá deve ser muito tá louco imagina salvar já aconteceu uma situação com um amigo meu que ele amigão mesmo o Jorge lá do sul do Brasil e o pai dele foi convidado com outra um amigo do pai dele pra ver o Porsche do cara e aí botou a velocidade e na frente do aeroporto lá de Porto Alegre no antigo tinha uma curva de 90 graus o cara não não venceu a curva e pau explodiu o carro o Jorge falou que explodiu o carro ele desceu do carro que ele tava atrás seguindo e tirou o pai dele de dentro da do que tava não sei quantos mil graus uma coisa assim absurda ele se queimou todinho o rosto tudo foi fazendo enxerto salvou o pai dele conseguiu salvar o pai não conseguiu mas o pai dele ficou acho que duas semanas no hospital assim 90 90 e poucos por cento de queimadura no corpo 90 e pouco pai dele o pai dele era gente boa também o Jorge é impressionante né e foi mais ou menos assim imagina tentar salvar alguém tem que ter tem que ter muita coragem né eu lembro do que você fez no onde foi aquilo no mar que você salvou uma uma criança foi em Floripa foi não não foi lá na foi na Califórnia foi na Califórnia nessa casa de Paulo dos Verdes foi uma situação também que eu vou te falar Fábio ali eu eu senti muito medo muito medo mesmo assim de coração bater muito forte quando eu vi o o salva-vida chegando eu pensei que era um treinamento eu olhei estava eu a Karine era um dia meio nublado não era muito não tinha muita gente na praia cinco crianças do nosso lado assim bem perto mas não tinha sem os pais e a gente não viu a gente estava ali só eu a Karine e a Júlia a Joana brincando ali conversando e parou esse carro de polícia na frente de polícia de bombeiros com a cena ligada tudo na frente na nossa frente exatamente na frente deve ser um treinamento né e quando eu olhei lá atrás assim na arrebentação tinha duas crianças uma de cada lado assim afundando várias vezes e ele desceu e eu falei Karine eu vou ajudar e ela me segurou no meu braço não tu não vai eu falei vou sim fiz aquela defesa pessoal eu saí e saí correndo em direção ao carro ele estava pegando a prancha ainda o salva-vida e eu cheguei a tempo de perguntar tu quer ajuda ele falou claro por favor ajuda e eu peguei e fui ele pegou uma prancha e falei vou pegar o que daí eu peguei e vi aquela boinha sabe aquela boinha que tinha aquele aquela boinha laranja assim sabe eu peguei a boinha botei atravessei no peito saí correndo e falei pega a menina eu falei pega ali eu vou aqui eu falei até coordenei o negócio eu gosto de coordenar vai ali eu vou aqui ele saiu nadando com a prancha eu fui nadando direto ao guri se eu não vou alguém ia morrer ou pega ela ou pega o outro porque era uma diferença de acho que 30 metros 40 metros de diferença assim estava bem longe e na arrebentação aí eu consegui pegar ele já estava mole já estava todo mole e aí peguei o guri assim foi uma emoção depois vai me emocionar muito chorava que nem criança foi um negócio que eu fiquei emocionado porque foi uma coisa que eu não esperava que eu não sou um eu sei nadar mas eu não sei até que ponto o guri podia me agarrar porque de repente morrer ele também não sei não se sabe não sabia o que ia acontecer quando eu estava saindo tem imagem a Karine filmando veio alguém um adulto também me ajudar a pegar o guri no braço assim a gente carregou e foi legal que depois de um tempo o pessoal da polícia do salva-vidas me chamaram que eles chamaram eles para nos encontrar e nos deram um colar do Hawaii de flores autênticas verdadeiras e eles nos deram assim tiramos uma foto foi muito legal foi muito legal foi uma sensação assim dos nossos tu não tem noção mas assim mas é atitude né cara é a hora do foi e até que é engraçado que daí eu contaram para o Mike Tais ficou sabendo e daí eu fui no podcast do Mike Tais com aquele meu inglês né o Mike Tais você fazia assim ah tá entendi que legal Verdão que legal mas fiz o podcast com o Mike Tais ele tinha um podcast lá na empresa eu lembro eu lembro na Tyson Ranch antigamente era Tyson Ranch que é uma empresa de cannabis hoje é Tyson 2.0 mudou mas ele tinha lá o Hot não sei o que Hot Podcast alguma coisa assim que era fechado e o negocinho pegando era o Hot mesmo eu vi alguns cortes assim do podcast dele tem um corte com o Sugar Ray que é emocionante assim dele falando e tal chorando e ele falando do conflito interno que ele tinha que era outra pessoa que era uma pessoa que incorporava nele isso aí é muito forte que ele falava que não era ele que ele não gostava daquela pessoa ele não gostava até maior que loucura o que você acha que vai ser agora essa do Mike Tyson do Jake Paul claro que a torcida é 100% para o Mike Tyson pela história você acha possível? eu acho sim eu acho que sim pelo jeito que a gente consegue ver o treinamento tudo mas o cara tem 58 anos o Guri está com 27, 28 anos eu acho que o Jake Paul já não é na minha opinião ele já não é mais um youtuber ele é um lutador de box ele sabe chão também outras coisas mas ele se especializou no box então eu acredito que ele não é mais aquele Jake Paul youtuber ele é um lutador porque ele treina para isso e luta bem para grande o Andor São Si de Tyrone Wood ele já ganhou de vários atletas bons de lutadores de verdade então eu acho que são rounds de repente dois minutos ou três eu não sei te dizer não saiu a regra ainda falta tempo ainda vai ser em julho eu acho alguma coisa assim e eu vou te falar mais tempo mais velho o Mike Tyson fica é eu acho que assim o Mike Tyson pô ia ser muito eu não sei como é que o Jake Paul vai se comportar não vai ter respeito zero de eu vou lutar azar eu vou te nocautear ou ele vai ter aquela coisa do Mike Tyson na minha frente é diferente é uma sensação diferente mas você não acha que vai ser um pouco show? não eu fico pensando assim quando a gente teve a oportunidade de assistir o Victor contra o Holyfield boa falei cara pra que que fez isso? eu não acho eu já tô eu não concordo contigo porque assim ó tu sabe que não sou amigo do Victor não tenho zero contato com o Victor Belfort acho ele um excelente lutador né como pessoa eu não posso dizer 100% mas pelo que dizem assim não é muito bem que isso no meio dos lutadores eu não sei te dizer 100% mas nesse ponto do Holyfield né que foi que ele lutou eu achei certo por quê? porque não sabia como é que estava o Holyfield era uma pô ninguém viu realmente um mas eu não tô falando que o Victor tá errado não como ele tocou o gongo não interessa quem tá do outro lado você tem que fazer mas ele foi criticado muito por isso não mas a minha crítica não é essa a minha crítica é assim pô será que valia a pena botar o Holyfield pra lutar naquela condição é eu acho que foi mais pela grana né foi a grana pura né 20 milhões de dólares 30 milhões é alguma coisa absurda assim né mas eu digo claro eu não sei como é que tá a situação do Holyfield eu acho que ele tá bem de vida pois é o que eu acho que a luta começou cara a luta começou e tem que ser a full com qualquer um eu também acho então nesse ponto acho que o Victor tá zero errado aliás acho que o Victor não tá errado em nenhum ponto disso eu tô dizendo a luta a promoção de expor um cara que pô que é um um ídolo do esporte né naquela condição a imagem que fica hoje do Holyfield é com certeza imagina o Mike Tyson que aí é além né em termos de imagem imagina você pegar a imagem do Mike Tyson de repente se destruir porque é um cara que 58 anos 58 anos né mas eu não acho eu acho que a imagem do Mike Tyson vai ser sempre como um campeão e eu acho também que claro que é muito negócio de promoção dinheiro também aquela coisa que vão ganhar eu não tenho como noção saber mas eu quase coisa de 100 milhões é a Netflix que tá promovendo é com certeza mas assim ó falando um pouquinho do Victor Belfort eu achei que ele foi tirando a crítica que todo mundo falou que ele foi errado que ele não sei o que que ele se provou eu não acho nada disso mesmo como te falei não tenho zero amizade mas eu acho que ele foi muito bem por quê? porque imagina se o Holyfield nocauteia ele imagina a gente não sabia como é que ele estava luta é luta luta é luta mas eu acho que a imagem se a gente tem uma luta se o Mike Tyson se apresenta e eu torço obviamente pra que não seja isso como o Holyfield se apresentou cara era melhor ter ficado em casa entendi mesmo por ser milhões por que vai mudar o Mike Tyson tá precisando de dinheiro eu acho que agora não já teve uma situaçãozinha mas hoje em dia já não precisa hoje em dia eu acho que mudaria muito e acho que a imagem dele é tão legal como campeão como campeão mas sei lá vamos ver é vamos ver mas eu acredito eu acho que o Mike Tyson pode surpreender um nocaute rápido como ele fazia sempre pode acontecer mas tem aquele outro lado quanto mais tempo passar vai piorando a situação e o Jake Paul pode nocautear o Mike Tyson sim o Jake Paul se ele começar a passar o tempo ele consegue nocautear o Mike Tyson e de repente pela situação ali vão parar antes não vão deixar ele cair realmente quando sentir um golpe já para a luta dizem que é apresentação mas a gente sabe que não existe apresentação a hora que a mão entrar não tem então o Charles Bronx dos nossos 100% então fechou vai lá próximo dos nossos mas é até nunca vai parar isso aí vai continuando é bastante é bastante é são aí Lair Ribeiro Doutor Lair Ribeiro cara você sabe que eu conheci o o Doutor Lair Ribeiro não conheço ele pessoalmente mas eu conheci através do Mário Mário falava muito dele o Mário Rê o Mário Rê era um fãzasse do Doutor Lair Ribeiro eu não comprava muito a história do que o Mário falava e tal o que ele falava o que ele falava ele acho que o Arriveiro falava umas coisas de saúde de alimentação e tal e o Mário comprava 100% a história eu não comprava muito mas eu acho que ele é um cara que tem conhecimento e ele compartilha conhecimento bastante acho que ele alerta as pessoas de coisas que de indústria de Big Pharma de indústria alimentícia sabe como é que você pode ter uma vida mais mais natural e melhor eu acho que ele é um cara legal mas eu não conheço ele pessoalmente infelizmente gostaria de conhecer eu também cheguei a falar com ele no telefone a gente tem o Whatsapp dele tudo a gente conversou mas a gente não deu continuidade de se conhecer alguma coisa de repente pode até chamar ele aqui deve ser um papo muito interessante legal né de conversar com ele tem algumas polêmicas algumas coisas que ele fala que as pessoas não criticam aquela coisa que a gente tava falando né mas eu acho que ele tem um as coisas que ele fala tem embasamento né uma coisa você pode não criticar não ah não concordo mas mas aí quando você vai debater você não tem argumento você fala pô é entendi entendi boa você tem que ter argumento pra defender um outro ponto de vista eu não vejo pessoas que eu acho que ele ele fala coisas que são contra o senso comum boa boa então dos nossos né dos nossos dos nossos vamos lá dos nossos vai lá Carlos chamou no próximo Joe Rogan Joe Rogan é dos nossos 100% acho que pelo jiu-jitsu ele é dos nossos 100% eu não conheço ele profundamente só de oi rapidinho assim e tal e de internet mas eu acho que ele faz um faz muito bem pro jiu-jitsu fala muito bem do jiu-jitsu entende o que é o jiu-jitsu profundamente muito né entende os benefícios eu acho que ele é um talvez hoje o grande embaixador do jiu-jitsu no mundo seja esse cara aí é impressionante eu gosto muito dele também tem algum já conversei com ele algumas vezes me entrevistou várias lutas e é um cara que fala sempre quando fala em mim ele fala muito bem é ele fala muito bem mesmo é muito legal de ver a admiração eu fico feliz da vida mas como é que eu vou ficar e aí ele elenca todo mundo que você ganhou e o cara que tá na entrevista você fala assim nossa mas caramba é mesmo ele falou pro Snoop uma vez pro Snoop falou pra outros também mas é muito legal eu já vi ele falando algumas vezes de vocês sempre muito bem e é legal como um cara que era um um stand-up comedy virou o cara do UFC há tantos anos porque ele tá lá desde sempre sim ele é bom demais lota e coisas assim de um estádio inteiro e como é que ele ainda faz né cara ele é o maior podcast do mundo e continua fazendo as coisas continua indo no UFC continua acho muito legal é dizem que ele vendeu o podcast Spotify né vendeu continua como host mas o podcast é da Spotify parece que parece dizem a notícia que foi por 100 milhões de dólares eu vi essa história que foi quando ele saiu da Califórnia e foi pro Texas que ele tinha vendido por 100 milhões de dólares da Spotify e agora ele tá saindo da Spotify e tá voltando eu acho que o contrato dele acabou que loucura acho que eram 100 milhões por tantos anos e terminou e acho que ele tá voltando pro YouTube e tal tá louco que legal mesmo impressionante vamos lá é dos nossos afu chama lá pra Carlos o próximo Paulo Muzi Paulo Muzi é queridaço né cara o Muzi é meu médico já há muitos anos assim um cara que conhece muito conhece muito também um embaixador do Jiu Jitsu um cara que fala muito bem do Jiu Jitsu treina também chegou a faixa marrom agora e é um cara que tem muito conhecimento de saúde um cara muito legal uma cabeça ótima inteligente um amigo querido eu expliquei pra ele o manual do Cagalhão antes que ele dava risada ele ria muito todo mundo tem noção com o Ria ele é o vamos dizer assim ele é o nerd do estudo como estuda é impressionante ele é perguntar o que tu quiser ele vai te responder por isso é impressionante é a história né cara é um cara que tem muito embasamento então você pode até discutir com ele desde que você tenha você pode não concordar você pode ter outro argumento e tudo bem mas ele tem as convicções dele e ele é embasado no que ele fala o cara é realmente muito gente boa e ele é um cara do game né não é que não é aquele médico coxinha sentar o cara é o físico do cara ele sabe do que ele tá falando na pele e as pessoas tem um pouco de preconceito com isso as vezes o cara olha o cara fortão e acha que o cara não estuda porque ele é fortão eu tenho mais preconceito com o cara com o médico que fumou cigarro com o médico que bebe com o médico que é descansado fisicamente esse cara que deveria ser proibido de clinicar no quesito saúde exemplo zero você não faz pra você só fazer pra mim porque né é verdade ele deu um exemplo ontem ele deu um exemplo ele veio com a gente ele deu um exemplo de que quando ele foi tava como médico e chegou uma senhorinha assim daí quando o marido claro resumindo né chegou o marido pra falar olha aqui eu falando pro senhor né pro marido dela olha aqui até o segurança sabe de medicina achou que era o mesmo o segurança do hospital ele é muito legal vamos lá dos nossos então chama no próximo aí Rafael Cordeiro você é dos nossos afu é essa boquinha que tu botou na foto foi muito sacanagem né foi mestre mestre eu tô eu tô aqui eu tô achando que os caras escolheram de propósito essa fotinha então eu juro que não foi você não sabia sabe tudo né eu tô falando que foi eu que botei o mestre com essa fotinha agora agora tu me quebrou não a pergunta é mestre quem é o host do podcast quem que organiza quem é o podcast eu pedi inclusive quando eu cheguei eu falei por que você senta daquele lado e não senta desse eu falei o podcast é meu ah tá então bom deixa assim deixa no ar não mestre é demais eu estava comentando aqui o mestre fez um negócio impossível como é que faz o mongolão nível hard fazer aquela papapapa combinação gira chuta e joelhada tem que respeitar o querido muito profissional muito talentoso amigo querido O resultado do trabalho do mestre Se resume agora Treinando o Mike Tyson Não tem como o que falar E eu estava junto No momento que se conheceram Eu segui todo o processo E não foi o mestre que correu atrás Quem escolheu o mestre foi o Mike Tyson Eu estava junto Então isso aí, imagina para um coach Para um professor como o Rafael Cordeiro Um mestre Ter essa Depois de ter treinado Eu, o Rafael dos Anjos Anderson Silva, Vanderlei, Chris Borg, Shogun E com outros campeões E agora está treinando o 0-0 Está louco A trajetória é toda Muito bonita Acho que ele tem uma história de vida muito legal Saiu da zona de conforto o tempo inteiro E construiu Ele é Definitivamente um dos melhores Treinadores de MMA da história Do UFC Tu falou agora As anos de conforto Ele saiu realmente Tendo uma chute box aqui no Brasil E para os Estados Unidos E construiu a Kings MMA Que hoje em dia Quem não falar que conhece a Kings MMA No mundo da luta Está mentindo Não tem como não conhecer A equipe do Messi Afo Cordeiro Que é a nossa equipe Não, ele é sensacional Impressionante mesmo Dos nossos afotinho 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 Messi Ó Você quebrou Isso vai ser corte Vá o Messi Vá o Messi Eu vou ligar para ele Mas tudo bem Eu sei que você não é isso aqui Entendeu? Afo Cordeiro É contigo É contigo Ah é Vai lá Próximo É a saideira Aí ó O Roger Esse é demais Esse é demais Eu tenho várias passagens com o Roger A gente tem uma amizade boa Grande assim De muito tempo E o pai dele também E tem Eu me lembro do Roger Quando ele começou a despontar No Jiu Jitsu Na faixa preta E como que as pessoas Torciam contra o Roger Eu falo Cara como assim Por que as pessoas torcem contra o Roger Só porque ele é Gracie Que loucura isso aí E pô Roger é aquilo Do estilo que a gente estava falando Pô Roger nunca falou mal de ninguém Roger ia lá E pegava todo mundo O básico do básico Eu dei o exemplo do Rodolfo Para ele ter falado do Roger Postura Ilibada O cara nunca Abriu a boca Para falar de ninguém Sempre foi lá E sempre ganhou de todo mundo Mas as pessoas tinham essa coisa De ser contra A família Gracie E acho que Ele fez uma carreira Brilhante Sempre Sempre construiu Acho que o Roger Foi construindo Foi para Londres Montou uma academia De sucesso Segue Segue a caminhada Sabe É um cara que Fala muito bem Do Jiu Jitsu Viveu tudo Eu acho que Dos nossos 100% O Roger está com quantos anos hoje Não sei quando O Roger deve estar com uns 40 e pouco É né Uns 40 e pouco Sempre bem fisicamente Também se cuida Para caramba O Roger é gente boa Eu brinco com eles O Maurício Quando eu era garoto Estava começando no Jacaré O Maurício Foi um dos melhores Faixas pretas do Rolles O Rolles formou Seis faixas pretas O Maurício Foi um dos primeiros E tal E é um cara Duríssimo Então quando O Jacaré montou A academia dele O Maurício Visitava a gente De vez em quando E pô A gente era moleque Ele batia na gente Como queria Não tendo horrível O tempo se passou Pô Fui ficando Mais graduado Melhor Cheguei na faixa preta O Maurício Já tinha parado de treinar E o Roger Não tinha chegado ainda Era garoto Criança Aí depois Eu fui ficando mais velho E o Roger foi chegando E aí Quando eu fui treinar Com o Roger de novo Já era horrível Para mim de novo Falei cara Eu perdi a janela Apanhei do pai Do filho E não tinha ninguém No meio Para eu bater Entendeu Mas eles são muito legais Os caras são muito queridos O Rojão é Acho que Difícil Difícil Não botar ele Como Como o melhor competidor De todos os tempos De Jiu Jitsu É É um cara diferenciado mesmo Dos nossos Afu Então foi esse aí Dos nossos E cu de cachorro Com o Fábio Gurgiel Teve nenhum cu de cachorro Não teve É verdade O nosso Tá aliviando demais Eu vim aqui hoje Pra falar É mesmo Aí ó Viu Não achou nenhum Não tem Acho que os cachorros sumiram Fábio Pouco Queria te agradecer muito A gente tá conversando Há um tempão Muito bom Legal o bate-papo Como eu te falei Eu fiz o Defeira de casa Ali acordei 5 e meia da manhã Pra te fazer algumas perguntas Inteligentes Boas Eu acho que foi boa mesmo Foi boa demais Foi boa demais É muito bom conversar contigo Aprendo bastante contigo sempre Fábio Já tenho uma amizade Há muitos Quanto tempo a gente se conhece Há muitos anos Há muitos anos Há muitos anos E te agradeço muito Eu tenho certeza Que as pessoas vão aproveitar Esse bate-papo Pra aprender também Sobre o jiu-jitsu Sobre a vida Sobre várias coisas E eu sempre no final Eu faço uma pergunta Pra encerrar Qual é o sentido da vida? Cara, o sentido da vida Eu acho que é você Buscar um desenvolvimento De virtude É você ter uma vida boa Uma vida virtuosa Que você faça o bem Que você Se desenvolva no máximo Das suas capacidades Que você inclua as pessoas Nesse desenvolvimento Eu acho que é E aí isso passa por várias coisas Né? Como você trata as pessoas Como você constrói as coisas Ao teu redor Né? Não é muito difícil Você fizer só o que você Precisa fazer Apontar pro caminho Da virtude Que é exatamente o oposto Do caminho do vício Né? Do que é confortável Do que é fácil Do que é conveniente Né? Eu acho que esse Esse é o desenvolvimento Esse pra mim É o sentido aí De continuar se desenvolvendo Pabllo Muito obrigado Valeu de nós Sucesso aí O podcast tá incrível Obrigado Obrigado Galera Foi mais um dos nossos podcasts Tamo junto E é tudo nosso E nada deles Hei Obrigado Obrigado